Música Constantes acidentes no bairro Cumbica levaram o vereador Rafael Acosta do DC a apresentar um requerimento solicitando a instalação de semáforo ou redutores de velocidade na rua Brigadeiro Mário Perdigão. Só em duas semanas ocorreu três acidentes, um caminhão quase caiu dentro de uma residência, então a gente pede atenção também, uma resposta mais rápida possível para que aconteça uma tragédia naquele local. Então nós estamos conversando com os moradores e esperamos que possa ser atendida a solicitação desse vereador. Música